Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje trago um conteúdo que certamente vai mexer com o seu espírito e te fazer refletir sobre os sinais dos tempos. Se você já acompanha conteúdos religiosos pela internet, provavelmente já ouviu falar do Padre Oliveira e suas profecias que estão se realizando com uma precisão impressionante. E o que vou compartilhar agora é a parte desse mosaico, de revelações que nos fazem olhar para o futuro com os olhos espirituais abertos. Antes de mergulharmos nesse oceano de profecias, quero começar com uma breve reflexão espiritual. Como católicos, sabemos que as revelações privadas não são obrigatórias para nossa vida, para nossa fé, mas podem nos ajudar a aprofundar nossa compreensão e vida espiritual. Como diz o Catecismo da Igreja Católica, elas não são para aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas para nos ajudar a vivê-la mais plenamente em nossa época. Agora vamos adentrar no mundo das revelações da Freira Nordestina. Um nome que ressoa com mistério e graça. Em uma noite significativa, ela teve um sonho que a tocou profundamente. Um sonho onde a mensagem era clara e poderosa, revelando aspectos de sua alma que precisavam ser aprimorados. O interlocutor dessas mensagens, Lucas Gelásio, fez uma recente publicação no seu Instagram, que descreve o seguinte. Imaginem a cena. A freira estava em uma igreja, quando alguém se aproximou e entregou-lhe um papel com palavras que ecoaram em seu coração. Eu vi quando você passou por... Começava o papel, revelando detalhes íntimos de sua vida, e então a revelação mais impactante. Eu sei de tudo isso porque sou um querubim, e estou aqui para te revelar. E então o despertar, mas não apenas para mais um dia, e sim para uma jornada espiritual intensa. Na manhã seguinte, enquanto adorava o Santíssimo, a freira meditava sobre a locução que havia recebido. E então um anjo apareceu diante dela, trazendo consigo uma mensagem de profunda importância. O anjo com um rosto resplandecente e uma chama de fogo em mãos, trouxe palavras que ecoam através dos séculos, palavras de esperança, mas também de advertência. Palavras que nos fazem refletir sobre o tempo presente e o futuro que nos aguarda. E assim a freira teve seu entendimento ampliado, sua visão clareada, mas também seu coração tocado por uma dor intensa, uma dor que foi seguida por uma paz douradoura, uma paz que transcendia qualquer compreensão humana. Os querubim, mensageiros dos mistérios divinos, nos trazem essa mensagem de esperança e preparação espiritual, e nos ensinam que após o tempo da tribulação, haverá um tempo de paz, um triunfo do Imaculado Coração. A freira nordestina nos presenteou com uma visão que vai além do nosso tempo presente, nos conduzindo a refletir sobre o futuro da humanidade à luz da fé. Essa visão nos revela não apenas os desafios que enfrentaremos, mas também a promessa de uma vitória final. Uma vitória que será alcançada não pela força humana, mas pela graça divina. E é nesse contexto que somos chamados a perseverar na fé, a permanecer firmes no amor de Deus. O anjo que trouxe a mensagem à freira nos lembra da importância da vigilância espiritual. Ele nos adverte sobre os perigos que nos cercam, mas também nos encoraja a confiar na providência divina, pois mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança continua a brilhar. E é essa esperança que nos sustenta, que nos impulsiona a continuar lutando, mesmo quando tudo parece perdido. Pois sabemos que no final a vitória será nossa, pela graça de Deus. Não podemos esquecer que as revelações trazidas pela freira nordestina não são apenas sobre o futuro, mas também o presente. Elas nos chamam à conversão, ao arrependimento e à renovação espiritual aqui e agora. É fácil nos perdermos nas especulações sobre o que está por vir, esquecendo-nos do que realmente importa, viver uma vida santa e conforme a vontade de Deus hoje. Cada momento presente é uma oportunidade de crescer em amor e santidade, de nos aproximarmos mais de Deus e de nossos irmãos. Portanto, enquanto meditamos sobre as profecias e visões reveladas à freira, não podemos negligenciar nosso dever de buscar a santidade em nossas próprias vidas. Devemos nos examinar à luz da verdade divina, corrigindo nossos caminhos e renovando nosso compromisso com Cristo. Que possamos nos arrepender sinceramente de nossos pecados, buscar o perdão sacramental e viver uma vida de virtude e amor. Que possamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, seguindo os mandamentos e os ensinamentos da igreja. E que, ao fazermos isso, possamos nos tornar verdadeiros instrumentos da paz e da reconciliação neste mundo atribulado. Que possamos ser luzes que brilham nas trevas, testemunhando o amor e a misericórdia de Deus a todos aqueles que estão ao nosso redor. Que o Espírito Santo nos guie e nos fortaleça neste caminho de conversão e santidade. Que Ele nos conceda a graça de vivermos cada dia em comunhão com Deus e em serviço aos nossos irmãos, até que chegue o dia da nossa partida deste mundo e possamos contemplar a face de Deus para sempre. Agora convido vocês a refletirem sobre essa mensagem, a compartilharem suas próprias experiências e insights nos comentários. Vamos juntos buscar uma compreensão mais profunda da nossa fé e nos prepararmos para os tempos que virão. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. 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 Amém.